João 21. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Diz assim a palavra. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberias. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Didi, Munatanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão, Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro. Ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, és tu? Sabiam que era o Senhor? Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Disse-lhe ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama. Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado, pela terceira vez você me ama. E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Pai, fala conosco nesta noite. Nós pedimos que os céus desçam a este lugar, trazendo cura, salvação, libertação, transformação de vida. Pai, o Senhor trouxe cada um desses meus irmãos, inclusive a mim mesmo a este lugar, nesta noite, porque o Senhor deseja trabalhar em cada um de nós. Então pedimos ao Senhor e te damos toda a liberdade, Espírito Santo. Oramos com fé e gratos por tudo que o Senhor já realizou e vai realizar. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu lugar, por favor. Obrigado por estar de pé todo esse tempo. Eu vou falar com você nesta noite sobre Tente Outra Vez. Eu acredito de verdade que todos nós aqui presentes já erramos. Eu não sei se você erra pouco, se você erra muito, assim como eu, eu tenho uma consciência que erro sempre, traduzindo todos os dias. E acredito também de verdade que todos nós aqui, um dia, já abrimos a nossa boca para dizer palavras tais como eu nunca mais vou fazer isso que eu fiz. Outra palavra que sempre falamos quando algo não dá certo é se arrependimento matasse. Eu estaria morto. Outra frase. Bendita hora que eu fui confiar nesta pessoa. Para que fui emprestar esse dinheiro? Eu jamais deveria ter aberto a minha casa para este tipo de gente. Talvez alguém diga, ah, pastor, eu me arrependo tanto de ter casado com este homem ou com esta mulher. Eu jamais deveria ter contado este segredo para esta pessoa. Eu jamais deveria ter entrado naquela igreja, não nessa. Nessa você não vai se arrepender nunca. Quantos dizem amém para isso? Ficou fraco. Amém? Eu jamais deveria ter dito sim nessa questão. Eu estou arrependido de ter feito isso. Se, ao menos, eu pudesse voltar atrás. E a lista é bem grande. E ela nos remete a uma coisa. Todos nós temos alguma coisa de que nos arrepender. Todos nós já falhamos. Até aqueles que estão muito bem sucedidos, um dia já cometeram algum erro. Quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos para as escolhas que fizemos, nós, não sei se você, se nós quase não chegamos a acreditar que tivemos aquela atitude errada. Ficamos perplexos, dizendo como eu pude ter agido desta maneira. Como eu pude errar tanto. Como eu pude me enganar tanto desta forma. Eu jamais, pastor, pensei que isso pudesse acontecer comigo. Vergonha, sentimentos de autopiedade, sensação de fracasso, medo, depressão, frustração, tristeza, amargura e culpa e mais culpa surgem com veemência dentro do nosso coração. Ou no coração daqueles que já cometeram algum erro. Começamos a achar que a vida acabou por causa do tropeço. A ideia de tentar outra vez, ela é cansativa. Não é, irmão? Nos fechamos para as pessoas. Quantos de nós já dissemos assim, eu não vou confiar mais em ninguém. Ficamos ofendidos com a vida, com Deus. Não imaginamos ser possível recomeçar. Mas eu quero dizer para você nesta noite que nos enganamos quando pensamos que a ideia de Deus não é recomeçar, porque a ideia de Deus sempre trata sobre recomeço. Erramos quando pensamos que Deus nos abandonou a própria sorte bem na hora do nosso desespero. Não se engane, Deus gosta de recomeçar a cada manhã. Quero dizer para você nesta noite que a cada manhã Deus tem um novo começo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Vai lá comigo, Lamentações de Jeremias. Abre aí. Não nas suas, vamos na de Jeremias, amém? Nesta noite. Lamentações 3, 21. A palavra vai dizer, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor. É que nós não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Quantos podem dizer glória a Deus? Elas renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor nele. Porém, minha esperança. Você pode dizer glória a Deus? O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aleluia. Amém, irmão? Cada manhã, Deus recomeça. Cada manhã, Deus está prestes a fazer algo novo. Então, se não deu certo o mês passado, se não deu certo semana passada, se não deu certo há seis meses atrás, Deus está disposto a tentar outra vez com você. Deus está. Somos eu e você que muitas vezes estamos para baixo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não fique para baixo, irmão. Fala para ele. Dá uma injeção de ânimo nele aí. Pega no ombro dele e fala assim. Não fica para baixo, não. Fala para ele. Lança fora o desânimo. Por favor. A verdade é que somos nós que entregamos os pontos. Somos nós que às vezes desistimos. Pastor, por que você está dizendo isso nessa noite? Porque, irmão, Deus é especialista em recomeçar. Deus é, sim, especialista em tentar de novo. Olhando para a palavra, não é? Podemos ver que ele tentou outra vez com Noé. Depois de Adão e Eva, logo depois de Adão e Eva, diz a Bíblia que o próprio Deus, o próprio Senhor, olhou para a humanidade e disse, eu preciso tentar outra vez. Com essa raça humana, não deu certo. Vou tentar de novo. Deus é especialista em tentar outra vez. Ele tentou outra vez com Abraão e com Sara. Eles cometeram erros, mas Deus tentou outra vez com eles. Sem falar da nação de Israel, não é? Quantas vezes Israel pecou, Israel falhou, Israel virou as costas, mas tantas e tantas vezes o Senhor tentou com o seu povo. Nós nos ressentimos, nós nos assustamos com a ideia de tentar outra vez. A frase que nós falamos de imediato é, eu não acredito, eu vou ter que fazer tudo de novo. Agora, tudo de novo. Você tem um filho. Está tudo calmo e tranquilo, não sei se está, não é? Mas você engravida de novo. Você, lá em casa não. Estou falando assim bem direto, você. Ah, e aí? Ah, você fala assim, agora vai ser tudo de novo. Leite, fraldas, noites sem dormir. Eu falo para minha mulher todo dia, o ano da nossa vitória está chegando. Dia 3 de dezembro, Valentina faz 5. E dia 26 de dezembro, a Sofia faz 10. Eu falei, olha o ano da nossa vitória. Já estou profetizando 10 e 15. Quando então cantarei, livre estou, livre estou. É forte, é forte. Pense nisso. De novo, de novo não, pastor. Você estuda, você trabalha, você se esforça. E você não consegue o seu objetivo. Aí um irmão, alguém da sua família, muito cheio de fé, e diz assim, chega para você e fala assim, tenta outra vez. Aí você fala, não, meu Deus. Eu vou ter que passar por tudo de novo. E escute com atenção o que eu vou te dizer nesta noite. Acredite, a viagem mais difícil da nossa vida é voltar ao lugar onde nós cometemos um erro. A viagem mais difícil da nossa vida é voltar ao lugar onde nós cometemos um erro. Por quê, pastor? Ninguém quer voltar ao lugar da dor. Nenhum de nós queremos voltar ao lugar do fracasso, ao lugar da vergonha, ao lugar da humilhação, ao lugar do erro. Pense ou pare para pensar um pouco nesta noite em Há, aquela escrava. Tendo que voltar à casa dos seus senhores. Tendo que voltar outra vez para a casa de Abraão e Sara. Eu estou grávida, eles me meteram nessa enrascada. O anjo disse, volta. Pense ela no caminho de volta para a casa deles. Dizendo, eu não quero voltar. Eu estou ressentida demais. Eu estou magoada demais. Eu me sinto ousada demais. Mas o anjo falou, volte lá. Mesmo magoada, mesmo ferida. Quando isso acontece, escute-se, nós fazemos de tudo para mudar essa fase da nossa vida. Nós queremos que esta fase da nossa vida passe rápido. Nós não suportamos a ideia de ter que enfrentar a dor que um dia nos derrubou. Nós não queremos. Nenhum de nós queremos. Hoje fui a um sepultamento à tarde e falei lá à família, falei lá aos irmãos que estavam. Nenhum de nós estamos preparados para a dor. Nenhum de nós queremos. Nenhum de nós queremos perder. Embora é certo que saibamos que um dia nós vamos perder alguém, alguma coisa. Mas nenhum de nós queremos. Pedro estava no barco sobre o lago. Mais uma vez, ele esteve pescando a noite toda. E mais uma vez, o mar não havia lhe fornecido peixe algum. De repente, Pedro e os demais discípulos são perguntados, Ê, tem alguma coisa aí para comer? Eles falaram, não, não tem nada. Sem reconhecer que era Jesus. Eles ouvem e obedecem aquela ordem. Ou a ordem que lhes é dada. Lancem a rede. E mesmo sem saber ao certo se era Cristo, quem estava falando com eles, eles obedeceram. O Senhor falou, lancem a rede do lado direito do barco. Tentem mais uma vez. E eles o fizeram. E o resultado foi surpreendente e maravilhoso. Até que João falou assim, Ô, Pedro, Simão, só pode ser Jesus. É Ele. Está lembrado não, Pedro? Isso já aconteceu. Isso que Ele está fazendo já aconteceu com a gente um dia. Aquela primeira vez foi exatamente assim. E agora está acontecendo de novo. Mas naquele momento da vida dos discípulos, eles já estavam desanimados. Eles haviam voltado para o trabalho que faziam antes de conhecer ou de andar com Jesus. Eles não tinham muita perspectiva do futuro. Eles já estavam desanimados. Sem coragem. Não sabia que os aguardavam futuramente. Eles já estavam sem forças para tentar outra vez. Não só isso. Pedro estava diante de Jesus pela primeira vez. Após tê-lo negado. Pedro havia dito. Eu nunca vou te deixar, Jesus. Volte aí comigo. João 13, 37. Olha a declaração que Pedro antes faz para Jesus. João capítulo 13, verso 37. Por favor. Pedro perguntou. Senhor, porque eu não posso seguir-te agora. darei a minha vida por ti. Foi Pedro que disse. Eu darei a minha vida por ti. Fico pensando em quantas coisas nós já dissemos. Em quantas coisas prometemos. Enquanto as coisas já foram prometidas para cada um de nós. Mas, houve um dia, quem sabe, na nossa vida, que por mais que tivéssemos dito, eu jamais vou falhar com você. Essa semana, eu atendi uma querida irmã. E ela, chorando, falou assim para mim, pastor, ele me disse, eu jamais vou te fazer chorar. Perguntei para ela, minha irmã, o que mais te dói? Ela falou, pastor, o que mais me dói foi ouvir essa frase da boca dele e ter saído da delegacia, ter dado parte dele, porque senão ele me mataria? Eu jamais vou te trair. Eu estarei com você até que a morte nos separe. Eu prometo nunca mentir para você. Eu prometo te ajudar. Eu prometo, eu nunca vou te descer sozinho. E então, um belo dia, a criada aparece. E um belo dia, a criada passa, vê você, vê Pedro, e diz, agora fala, confirma, se você ama. Pedro diz, não, 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 eu nunca o vi, eu não conheço, eu não falo como ele, eu não sei quem é ele, eu nunca estive como ele. Mas lá atrás, Pedro falou, conta comigo, eu darei minha vida por você. Um belo dia, aquela criada aparece, e ela diz, prova agora, diz agora, que ama Jesus, cumpre agora o que você prometeu. E infelizmente, a única coisa que Pedro fez, foi chorar amargamente, e dizer, minha vida não tem mais jeito. eu não consigo mais. Eu jamais deveria ter feito isso. Eu jamais deveria ter dito isso. Eu vou voltar a pescar. Eu vou fazer o que eu nunca deveria ter deixado de fazer. Eu nunca deveria ter saído da minha aldeia. Eu não deveria ter me aventurado. Talvez esse seja o sentimento seu. Talvez você diga nesta noite, eu nunca deveria ter aberto esta empresa. Nunca. Eu nunca deveria ter colocado a minha vida nisso. Quem sabe, Pedro tenha olhado para ele, e tenha tido o sentimento, que muitos de nós já tivemos. eu não sirvo para isso. Eu não tenho condições de fazer isso. Talvez, Pedro pensou, a única coisa que me resta é voltar a pescar. Cristo não vai mais me aceitar. Eu não tenho mais condições de ser seu amigo, seu discípulo. Eu não posso mais andar com ele. Pedro tentou voltar para a sua simples vida de pescador, sua vida de pescador. Mas o que Jesus havia dito para Pedro na primeira vez é real. Lucas 5, versículo 10, vai dizer que na primeira pesca, Jesus falou para Pedro, eu estou fazendo de você um pescador, de homens. Era isso que Pedro era? Pedro queria tentar mudar a sua essência por causa do seu erro. Por causa da sua frustração, Pedro queria deixar de fazer aquilo que ele fora chamado para fazer. Quantos de nós já não tivemos esse desejo? Quantos de nós já não tomamos essa atitude? Quantos de nós já dissemos, não, eu vou parar de fazer isso, eu não sirvo para isso. Eu nunca deveria ter entrado nessa. Mas Pedro não podia fugir daquilo que o Senhor mesmo disse que o que ele era. Pedro ficou maravilhado, nós sempre ficamos. Por quê, pastor? Porque Cristo voltou, Cristo sempre volta. Fala para o irmão que está ao seu lado, Cristo sempre volta, irmão. Cristo sempre volta. Ele nos convida a tentar outra vez. Ele faz com a gente o que fez com os discípulos. Lancem outra vez, mas desta vez façam como eu estou mandando. Tentem outra vez, mas agora vocês farão do meu jeito. Não lancem mais do jeito que vocês estavam lançando. Não façam mais. Antes de sair de casa, estava passando a roupa, estava conversando que ficou assistindo no quarto. Já estava pregando para ela outra mensagem. Ela falou, não entendeu nada. Ela falou, às vezes você é muito confuso. Mas, eu estava falando para ela das coisas que nós fazemos e não foi Deus que falou. Ouvimos isso aqui de manhã, né? Sobre um engano que, por vezes, a gente tem. Ou, as coisas que fazemos, mas nós lançamos a rede ou trabalhamos ou projetamos ou sonhamos, sei lá o que fazemos, mas não fazemos com a direção de Deus. Da primeira vez, eles voltaram da pesca cansado e aí Pedro disse assim, por causa da tua palavra, eu farei novamente. E desta vez, foi Jesus que falou, não, desse lado mais não, para frente mais não, para trás mais não, do lado direito. Vocês estão fazendo, vocês estão, tentando de novo, mas eu estou bem ao lado de vocês, quantos estão entendendo? Do jeito de Deus, da maneira de Deus. Por que, pastor? Porque às vezes nós tentamos sem Deus e não vai funcionar. Sem Deus, frustração, porque sem mim, que é Deus, o Senhor falando, você nada é e sem Deus você nada pode fazer. Então, você não pode tentar outra vez sem Deus. Você não pode recomeçar sem Deus. Cristo sempre oferece. Cristo sempre tem alimento para as pessoas que falharam. Cristo sempre tem alimento para quem errou. Ele fez isso com seu amigo traidor. Ele estava lá na praia, despido. Jesus perguntou, tem algo aí para comer? Estamos não, mas está aqui o alimento. Você errou, você falhou, você está desanimado, mas tem alimento. Tem pão, tem peixe para você, tem comida para você, tem comida para você. Mas, eu estou tão desanimado, mas não, mas tem comida para você. Vem cá. Diz bem. Cristo sempre tem alimento. Mesmo que você esteja extremamente decepcionado com você mesmo, ele te convida a tentar outra vez. A pergunta para Pedro foi, amas-me mais do que esses? Simão, amas-me mais do que esses? Eu, escrevendo, colocando os pensamentos em ordem, e já era bem na madrugada, e eu estava orando, dizendo assim, Espírito Santo, li, reli, li o comentário, desfiz, mas por que essa pergunta? Pedro, amas-me mais do que os discípulos? Amas-me mais do que os outros? Aí o Espírito Santo, eu falei assim, Espírito Santo, fala, quem é comigo? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, Anderson, na verdade, a pergunta também pode ser traduzida desta forma, Pedro, Simão, você me ama mais do que o erro que você cometeu? Você me ama mais do que a sua falha? Você me ama mais do que a sua decepção com você mesmo? e quanto a nós, de verdade, estamos dispostos a amar a Cristo mais do que a nossa dor? Ou você está amando a dor mais do que a Cristo? Ou você está amando a frustração, a sua frustração mais do que a Cristo? Pedro encontrou a graça de Deus na Galiléia e acredito que hoje aqui você pode encontrar esta mesma graça e permitir que esta graça envolva por completo a sua vida. Naquele dia Jesus não olhou para Pedro e disse assim hein cara imagina irmão você e eu no lugar de Jesus depois de ser traído por um amigo hein como a gente ia chegar naquela praia hein pastor em 1995 eu emprestei 20 reais para o meu irmão tu está falando disso até hoje ele nunca me pagou imagina Jesus lá na praia olhou para Pedro e não disse assim que papelão hein meu amigo por que não Jesus falou Pedro você me ama então tente outra vez apacenta as minhas ovelhas faz aquilo que eu te chamei para fazer Pedro você me ama eu te amo Senhor então faz outra vez o que você foi chamado para fazer porque lá atrás no início do ministério quando eu te chamei quando eu te vi triste frustrado desanimado sem peixe algum da rede eu mesmo Jesus falei algo para você eu falei que a partir daquele dia há três anos atrás eu estava fazendo de você um pescador de homens é isso que você é por isso então volta tenta outra vez e vai apacentar as minhas ovelhas não abra mão da sua convicção salmo 103 vai lá comigo verso 8 partir do verso 8 que eu te chamei que eu te chamei me que eu te chamei Salmo 103, 8. Vamos ler até o 14. Vai dizer, o Senhor é compassivo e misericordioso. Muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar. Nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra. Assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente. Assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Os nossos erros. Você pode dizer glória a Deus. Como um pai tem compaixão dos seus filhos. Aleluia. Assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos por... Quantos podem dizer glória a Deus pela sua palavra? Não nos trata segundo os nossos pecados. Pessoas já podem ter jogado na sua cara o seu erro. Mas Cristo nunca, não. O Senhor nunca. O Senhor tem compaixão. Seu amor é grande. Pense bem. Os dias, pense. Os dias não são só de ressentimento. E de dores. Você pode escolher viver. A frase que mais o Espírito Santo... Já tem dias que o Espírito Santo... Toda manhã, toda tarde, toda vez que eu estou esquecido. O Espírito Santo fala assim para mim. E aí, meus filhos, prestem atenção. Toda hora, ele acende uma luz na minha cabeça dizendo... Se comprometa com aquilo que está escrito. Se comprometa... Ah, quando eu sou tentado a pensar... Aí ele falou... Anderson, calma aí. Cara, tu... Se comprometa com aquilo que eu escrevi. Os dias não são só de dores. Os dias não precisam ser só decepção. E frustração... Eis aqui. Ou temos aqui... Uma boa razão para tentar outra vez. Qual pastor? Deus nunca trata você com acusação. Você pode tentar outra vez. Ele sabe quem você é. Ele está lembrado de que você é pó. Ele está lembrado de que mesmo você tendo o ter prometido... E não conseguido cumprir. Ele volta outra vez e diz... Meu filho, minha filha, minha graça está disponível para você. Você pode... Você pode... Você pode outra vez. Você pode... Você pode... Você pode recomeçar. Você pode tentar de novo. Mas pastor, eu estou tão cansado. Sim. Muitos estão. Pastor, mas eu estou tão decepcionado. Muitos estão. Mas Deus está aqui neste lugar. E Ele veio atrás de você. Não é o que Ele não sabia que você viria. Não, não é por isso, não. Ele sabia que você estaria aqui nesta noite. Na verdade, desde que você acordou esta manhã, Ele está com você. Ele veio trazendo você. E Ele está dizendo, levante-se. Tente outra vez. Não fique só na sua dor. Não fique só na sua frustração. Não fique parado somente no seu erro. Ele é um pai. Ele se compadece de você. Ele está dizendo, filho, tem alimento para você nesta noite. Volte para o seu caminho. Amém? Volte para o seu caminho. Quero orar com você e por você. Enquanto os músicos tocam o louvor aqui. Quero que você ore durante alguns minutos. E se você pode, eu quero que você ore por você mesmo. talvez tentado, tentada, a dizer, pastor, meu esposo deveria estar aqui para ouvir esta palavra. As pessoas lá de casa, lá da minha família, eles deveriam estar aqui, pastor, nesta noite para ouvir. Mas não. Deus está falando com você. É com você que eu quero recomeçar. Então ore dizendo, se você está sem força, se sua oração, ou se sua canção, ou se seus dias têm sido só frustração, falha. Se você só tem cantado o seu lamento, então hoje é dia de crer que as misericórdias do Senhor serão renovadas sobre a sua vida. Hoje é dia de trazer à memória algo que vai te dar esperança. Hoje é dia de dizer, é a última noite, é o último dia. Hoje é dia de tirar o conformismo do seu coração e dizer, amanhã será uma segunda-feira diferente. Na verdade, hoje, o domingo vai terminar de uma forma diferente. E eu vou sair daqui, eu vou tentar outra vez. E eu vou perdoar outra vez. Sim, eu vou abrir o meu coração para amar, para compreender, para viver a fé. Eu vou tirar esse peso da minha vida, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me escolheu. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei, me dá mais uma chance, eu quero nascer do teu espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu queria orar por você, que quer, que deseja, que diz, pastor, por favor, ore por mim. Eu, de fato, recebo esta palavra porque tenho estado sem força, mas hoje eu decido que vou continuar, que vou tentar outra vez. Se você quer que ore por você, eu queria que você ficasse de pé e no seu lugar. Não tenha medo, não tenha vergonha. O Senhor trouxe você aqui. Ele conhece você. Ele conhece você. Se tiver como, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui para os pastores, nós orarmos por você. Quantos irmãos estiverem aqui e se Deus falou com você, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, nós queremos dar um abraço em você, orar por você. Cremos que Deus é poderoso. Ele está com você. É Ele que está dizendo para você, lance a rede outra vez. Oh, aleluia. Vou pedir para os pastores também, por favor, me ajudarem aqui. E você abre o seu coração dizendo, Espírito Santo, ajuda-me. Ajuda-me. Porque até hoje eu não tive força. Mas hoje eu estou aqui, pai. Hoje eu estou aqui. Você que está aí na galeria, Deus falou com você. Saia do seu lugar. Oh, aleluia.